Ficar milionário depois que o P não sobe é lamentável. Prefiro gastar com elas agora. KKKKK. Esse foi um dos comentários desse vídeo que eu postei há um tempo atrás. Nele eu explico o método mais simples para ficar milionário. Bom, apesar do método ser simples, ele tem por base o efeito composto. Ou seja, você precisa de tempo para que o método funcione a seu favor. Assim, você ficaria milionário só aos 65 anos. Investindo uns 300 reais por mês a uma taxa de 10% ao ano. E fazendo isso desde os seus 26 anos de idade. E claro, veio vários comentários com objeções como Legal, mas o que me garante que eu estarei vivo até lá? Ou ainda comentários como esse aqui. Gostei do vídeo. Mas faz-me mostrando como diminuir bem esse tempo. Ou seja, poder desfrutar desse valor investido. Foi por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui. Explicando como ficar rico rapidamente. Para que você não precise esperar de 35 a 40 anos para ficar milionário. E para isso, eu vou te explicar essa ideia que eu aprendi com o MJ DeMarco. Que é o autor do livro A Via Expressa dos Milionários. Vamos então ver como que funciona essa ideia. Imagina que cada pessoa tenha uma equação da riqueza. E que essa equação determina a sua criação, manutenção e velocidade de crescimento da sua riqueza. Pense nisso como uma mochila com várias variáveis. E você tem o controle das variáveis da sua mochila. E essas variáveis vão formar a sua própria equação da riqueza. Por exemplo, se você está desempregado e não ganha nenhum dinheiro. A sua mochila não tem variáveis e a sua equação é zero. Agora, vamos supor que você trabalha como estoquista no pão de açúcar. E ganha 10 reais por hora. Parabéns, você acabou de colocar novas variáveis na sua equação. Se você trabalha 200 horas no mês, ganharia 2 mil por mês. Menos os impostos e os descontos. Então, digamos que no final, entre 1.600 para você. Bom, se você quiser ficar milionário em 2 anos, você terá que trabalhar cerca de 100 mil horas. Ou 4.166 horas por mês. O problema é que nós só temos 720 horas no mês. Ou seja, é literalmente impossível escalar o seu tempo e trabalhar 4.166 horas em um mês. Isso nos traz duas lições. Lição número 1. Você não consegue escalar o seu tempo. Pois é impossível trabalhar mais de 720 horas em um mês. Ah, e sem falar que não é nada saudável fazer isso. Pois temos que comer, fazer exercícios, dormir e outras coisas mais em algumas dessas horas. O normal é uma pessoa trabalhar por 200 horas no mês. O que dá aproximadamente 8 horas por dia nos dias da semana. Claro que tem algumas pessoas que trabalham umas 300 ou até 400 horas por mês. Mesmo assim, como você pode ver, o nosso tempo não é escalável. Lição número 2. Também é complicado você conseguir escalar o seu salário. Pois normalmente o seu salário está conectado com o tempo trabalhado. Imagina você chegar para o seu chefe e dizer Então, eu estava pensando aqui, que tal um aumento de 4.000% no mês que vem? Como será que ele vai reagir? Agora, você pode estar pensando o seguinte Legal, Rafa, mas qual é então a solução? A solução é você compreender que você tem o poder de mudar a sua equação a qualquer momento. Agora, a pergunta 2 é Como? E a resposta é Através do seu comportamento, das suas escolhas e das suas decisões. Por exemplo, ter um emprego é uma escolha e ela te proporciona uma equação. Que, por sinal, é melhor do que não ter emprego algum. Começar um negócio próprio, no seu tempo livre, também é uma escolha e traz junto uma equação. Comprar uma casa grande, muito maior do que você precisa, com um financiamento de 30 anos, também é uma escolha. E, claro, vem junto uma equação. Ou seja, suas escolhas determinam sua equação e você controla tudo isso. Ah, e se você não acredita que tem esse controle, começa a se perguntar se você não está com uma mentalidade de vítima que não tem controle algum da sua vida. Então, se você quer ficar rico, precisará mudar suas escolhas, para que a sua equação tenha pelo menos esse fator mega importante. Escalabilidade Por exemplo, há alguns anos atrás, o MJ criou um fórum na internet chamado Fastlaneforum.com E isso adicionou para ele algumas novas variáveis para a sua equação. Isso acontece porque esse site do MJ recebe milhares de visitas todos os meses e faz com que ele gere receita para a sua empresa através de anúncios no site, através de vendas de cursos, livros e outros produtos. Um outro exemplo é esse vídeo que você está assistindo agora, pois ele pode atingir milhares de pessoas. Portanto, ao produzir ele, eu estou incluindo novas variáveis na minha equação, que podem me ajudar na minha criação de riqueza. Como você pode ver, esses dois exemplos têm algo em comum. A escalabilidade. Tanto o vídeo, quanto os artigos em um fórum foram criados uma vez, mas pode ser acessado por milhares de pessoas, mesmo anos depois da sua criação. Um outro exemplo interessante de escalabilidade é você comprar imóveis e deixar eles alugando. Você tem o trabalho de ganhar o dinheiro e colocar o negócio para rodar, comprando um imóvel e fazendo algumas reformas e alugando ele para uma pessoa. Mas depois de feito isso, você terá uma renda passiva que vem para você, mesmo que você não esteja trabalhando. Por isso que é tão poderoso ser um investidor ou um empreendedor, pois podemos criar produtos e negócios que tenham uma alta escalabilidade. Ou seja, podemos fazer o nosso dinheiro, ou até mesmo o nosso negócio, trabalhar por nós mesmos e criar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. E assim, a gente consegue criar riqueza que demoraria 20, 30 ou até 40 anos, tendo um emprego formal em apenas 5 anos ou até menos. Então, se você encontrar um milionário de apenas 25 anos de idade, ao invés de ficar achando que ele ganhou na Mega Sena, ou que ele ganhou uma herança, ou que ele assaltou um banco, Comece a olhar para as suas escolhas e comportamento e você vai começar a entender que a sua equação de riqueza não está conectada com a quantidade de horas que trabalha, mas sim com os resultados que produz e com a escalabilidade dos seus produtos e negócios. O que você precisa entender é o seguinte, equações simples e com variáveis com zero escalabilidade, ou seja, no qual você troca o seu tempo por dinheiro, provavelmente não vão fazer você ficar rico de forma rápida. Agora, se você estiver disposto a começar a empreender, mesmo que no seu tempo livre, e desenvolver equações com variáveis altamente escaláveis, aí sim, você começará a ter chances concretas de ficar rico de forma rápida. Portanto, a minha sugestão é bem simples para você que quer ficar milionário de forma rápida. Comece a mudar as suas escolhas, para mudar a sua equação e assim conseguir mudar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou e compartilha ele com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Forte abraço!